Dom José Benedito Cardoso, até então bispo auxiliar de São Paulo, foi nomeado hoje para ser bispo diocesano de Catanduva. O jornalista Paulo Júnior conversou com Dom José Benedito. Dom José Benedito Cardoso foi nomeado hoje para ser bispo de Catanduva. Posse está agendada para o dia 17 de fevereiro, às 3 horas da tarde, na Catedral. Dom José Benedito Cardoso foi, durante 5 anos, bispo auxiliar de São Paulo, especialmente para a região episcopal Lapa. E, recentemente, o anúncio me chamou sobre a possibilidade de assumir a diocese de Catanduva. Conversamos um bom tempo, rezando, para que eu possa ser um bom pastor. Dom José Benedito Cardoso pediu orações da população de Catanduva para a nova missão. E, é claro, uma saudação a toda a população de Catanduva e de todas as cidades que compõem essa diocese. Minha saudação é fraternal, paternal a todos vocês. E que a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida e São Domingo de Guzmão sejam nossos intercessores, sobretudo, diante das necessidades que temos. E sejam também, pelo testemunho, fonte de inspiração para todos nós. Dom José Benedito Cardoso é oriundo do interior de São Paulo, da diocese de Itapitininga.